Já pensou você trafegar em meio à escuridão? Não é algo bom, é difícil, né? Passar numa rua totalmente ali escura, dá aquele receio, aquele medo, porque você não sabe o que pode aparecer de repente. Você já pensa coisas ali totalmente negativas que podem acontecer com você devido a rua estar escura. Ou então, no seu ambiente residencial, familiar, onde chega a calada da noite, o que você faz? Você acende a luz. Para ali clarear o ambiente, você conseguir trafegar, circular por aquele ambiente. Da mesma forma como esse mundo se encontra, ele se encontrava na época de Cristo totalmente em trevas. Sem perspectiva, sem saída, todos vivendo numa rotina padrão, dentro do sistema mundano e do próprio Satanás. Mas, de repente, em meio a esta escuridão, e nessas densas trevas, surge um Nazareno, um Galileu, um homem chamado Jesus Cristo, que veio trazer a luz, a luz do entendimento das pessoas, para que elas pudessem refletir, observar o seu dia a dia, as escolhas que faziam, as decisões que tomavam, sair deste círculo vicioso ao qual estavam inseridas desde o nascimento. Jesus viviam e viviam no mesmo ciclo vicioso dos seus antepassados, seus pais, seus avós, seus bisavós. Então, Jesus veio transparecer, deixar resplandecer a verdadeira luz, para que eles pudessem pensar de forma mais precisa, sem ser aqueles costumes implementados desde as épocas passadas. Como se ele falou, lá em João 8, verso 12, de novo, desfarava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, olha, não vai mais andar em trevas, perguntar, terá luz a vir, e as luzes de Jesus. Ele é a luz que vai esclarecer teu entendimento, acerca do verdadeiro caminho que você deve andar, das verdadeiras escolhas e decisões que você deve tomar. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e lembre-se, ele está mudando, Jesus está mudando. Prepare-te.